A gente cria, todo mundo copia, isso já virou uma lambança, copia agora que eu quero ver! Vai, levanta a mão! Copia, copia, copia aí da gente, copia, copia, mas estamos sempre à frente! Copia, copia, copia aí da gente, copia, copia, mas estamos sempre à frente! Toma, toma, toma! A casa caiu, e o bicho tá pegando, a concorrência falou, que é mais fácil copiando! Primeira opção, inveja, olha a foto, faz a pose, é o mundo se acabando! Chegando 2020, vai, levanta a mão! Tudo quer, tudo baixo, aceita tudo e não rejeita, mas produzir pra quê? Se é só colar a vinheta, se achar o maior alvo, diz que coloca em prática! Vamos ver se é isso tudo, na frente da automática! O mundo é tudo em pé, diz que o rei da malandragem, acho isso uma tolice, falta de criatividade! Figurinha repetida, olha a foto, faz a pose, é o mundo se acabando, chegando 2012! Copia, copia, copia aí da gente! Copia, copia, mas estamos sempre à frente! Copia, copia, copia aí da gente! Copia, copia, mas estamos sempre à frente! A casa caiu, e o bicho tá pegando, a concorrência falou, que é mais fácil copiando! Primeira opção, inveja, olha a foto, faz a pose, é o mundo se acabando, chegando 2020! Vai, levanta a mão! Tudo quer, tudo baixo, aceita tudo e não rejeita, mas produzir pra quê? Se é só colar a vinheta, se achar o maior alvo, diz que coloca em prática! Vamos ver se é só isso tudo, na frente da automática! O mundo é só de pé, diz que o rei da malandragem, acho isso uma tolice, falta de criatividade! Figurinha repetida, olha a foto, faz a pose, é o mundo se acabando, chegando 2012! Então vai! Vai, 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 vai! Então vai! Vai, vai, vai! Vai, 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 vai!